Esse vídeo é pra você, que não sabe muito bem o que tá fazendo, ou então que quando pega uma bola, vai fazer sua play, não sabe o que fazer. Nesse vídeo você vai aprender a dominar a bola e ter aquela intimidade com ela. E de quebradinha, eu vou te dar uma dica que vai fazer você parar de errar todos os seus flicks. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strobo e hoje eu vou ensinar vocês a dominar a bola aqui no Rock TV. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, é que vocês não vão fazer um hard dribble, reset, sair voando com a bola no geral, sem antes ter o básico masterizado. Eu não quero que você saiba dominar uma bola, eu quero que você domine essa arte, eu quero que você entenda como ela funciona, pra que você consiga aplicar onde quer que você esteja. Rock TV é um castelo de cartas empilhadas, você não começa o castelo de cima pra baixo, mas sim de baixo pra cima, pra ele dar sustentação nas suas mecânicas. Sem que vocês tenham o domínio básico masterizado, vocês nunca vão conseguir fazer as plays que vocês almejam, estamos entendidos? Se você não consegue nem dominar uma bola no chão, que é bem básico e simples, igual eu vou explicar aqui pra vocês nesse momento, vocês não vão conseguir dominar uma bola no ar, que é muito mais difícil. Então, vamos lá. A primeira coisa pra um bom domínio, é saber que existem dois tipos de domínios diferentes. O primeiro, onde a bola vem até você e você domina a bola sem que ela escape pra longe do seu carro. E a segunda, a que você acelera a bola até que ela fique em cima do seu carro pra você conseguir fazer uma play, um flick ou algo parecido. No primeiro tipo de domínio, onde a bola vem até seu carro, pra que você consiga dominar esse tipo de bola, é necessário observar velocidade, ângulo e ponto de impacto. Esse é o tipo de domínio mais complexo que a gente tem, onde você tem que ter uma precisão de onde você quer que essa bola vá parar ou deixar essa bola ficar. Com a bola vindo na sua direção, pra que você consiga aquela intimidade com a bola, se é aquele garoto malemolente, você precisa matá-la, ou seja, tirar toda a sua velocidade. E como que a gente faz isso? Como que a gente tira essa velocidade da bola sem que ela saia de perto do nosso carro? Como a gente não canela essa bola? Pra matar a bola e dominarmos ela, precisamos de saber e pegar o melhor ângulo que ela está. Então a bola virá em nossa direção, e aqui você terá que fazer a previsão de onde ela parará, para que você consiga realizar o seu domínio. Essa previsão vem com o tempo de jogo, então quanto mais você jogar, mais o campo vai fazer sentido pra você. Mas resumidamente, vamos olhar pra onde a bola está indo e a sua velocidade, e ficamos posicionados de forma com que a bola caia em cima do seu carro. Pra que fique mais fácil essa leitura e previsão, eu gosto de acompanhar o círculo branco embaixo da bola. Assim, eu consigo saber exatamente onde a bola está indo. Mas é bom não se viciarem demais nisso. Vocês precisam desse feeling, de entender o caminho da bola naturalmente. Pra dominar e matar a bola, precisa acertar somente metade da hitbox do seu carro com metade da hitbox da bola. Isso é regra. Vocês devem e precisam se atentar com a altura pra acertar o hit. Então, se perceberam que a bola vai passar um pouco por cima, devem pular e fazer a bola bater com a metade do seu hitbox, da parte de cima do seu carro. Ou então, ali perto do capô, pra se identificarem melhor. Fazendo isso, pronto. A bola será dominada e ficará o mais próximo do seu carro possível. Pra lateral, segue a mesma regra. Sempre com a metade da hitbox sendo atingido, se deixar escapar demais, a bola bate muito no meio da hitbox. Ou seja, ela fica no meio do seu carro, ali pelo teto dele, mais ou menos. E a bola não vai ser dominada corretamente. A segunda forma, que é a mais fácil, mais bem complexa pelo controle do seu carro no começo. Então, se você é um player iniciante, ali de platina pra baixo, pode ser um pouco difícil pra você, porque você não tem o controle completo do seu carro ainda. O primeiro passo vai ser dominar a bola e colocá-la em cima do seu carro. E pra isso, a gente tem duas situações. A primeira, com a bola indo mais rápida que o seu carro. E a segunda, com a bola indo mais lenta ou quase parada perante o seu carro. Bolas mais rápidas que o seu carro, pra que consiga fazer essa bola subir, e você consiga dominar ela, você precisa acelerar seu carro e ir no lado contrário que a bola está indo. Assim, a bola baterá na lateral do seu carro e subirá em cima do seu capô. A partir desse momento, vai começar o domínio. Bolas mais lentas são mais fáceis. Você precisa somente acelerar seu carro, estando perto da bola, e assim ele começará a subir pra cima do seu capô, né? E começará o domínio a partir daí, então. Pra fazer um bom domínio, é necessário saber aonde você olha e ter um controle de carro perfeito. O controle do carro é simples. Leve estoques no analógico ou no seu teclado, A e D, A e D, pra andar pros lados e acelerar e soltar o acelerador, ou em últimos casos, frear. O que pode ser a dúvida pra alguns é em relação ao freio. Eu não freio durante um domínio. É raro eu fazer esse tipo de movimento. Somente se eu estiver vendo que a bola está escapando pra trás do meu carro. Aí sim eu freio pra dar aquela rézinha e a bola voltar pra frente do carro. Caso contrário, eu seguro e solto o botão de acelerar pra manter a velocidade. Com o controle do carro em dia, a gente vai direcionar o seu olhar. O que significa isso? Geralmente eu vejo vocês dominando uma bola, olhando literalmente pra bola. Seu foco vai estar olhando de olho na bola, né? Ou pro seu carro ali, você tá olhando pra cima do capô do carro. Porque eu vejo muitos e muitos youtubers falando que você tem que... Pra você ter um bom domínio e pra você ficar bem, você tem que colocar ali a bola entre o capô e o teto, ali naquele vidro do carro. O que é uma referência até que errada. Não tá totalmente errado, né? Mas existe um lugar que você pode olhar e manter a referência a todo momento. O círculo branco da bola no chão. O círculo maior é referente ao raio da bola e o círculo menor é o quão alto a bola está do chão. Pra termos um bom domínio, vamos olhar a marca maior e colocar o nosso carro de referência. Pra manter a bola em cima do seu carro, sem ter muitos problemas ou dificuldades, mas levando ela levemente pra frente, seu carro deve estar bem no centro do círculo branco. Pra levar a bola pra esquerda ou pra direita, seu carro deve estar com duas rodas pra fora do círculo do lado contrário que você quer ir. Ou seja, se você quer levar a bola pra direita, no lado esquerdo da bola ficamos com duas rodas pra dentro e duas rodas pra fora. Pra acelerarmos a bola, seus dois pneus traseiros devem estar pra fora do círculo. E pra frearmos a bola, se ela estiver muito rápida, seus dois pneus traseiros devem estar pra frente do meio do círculo. Assim a bola freia. Resumidamente, é assim que se domina. Sabendo disso, você precisa somente manter o seu carro nessas posições que pronto, você não vai mais perder a referência e vai conseguir dominar tranquilamente. Também é muito importante, sempre que for dominar, tire a câmera da bola, que vai ficar muito mais fácil. Eu recomendo sempre tirar a câmera da bola, principalmente pros meus alunos, que eu vejo que dominam com a câmera da bola. De tirarem, porque se você ficar com a câmera ativa, você vai acabar em algumas situações passando e você vai acabar perdendo a referência. Porque a bola vai tampar a sua visão e a câmera vai começar a girar demais. E como prometido, a dica de ouro pra não errar mais seus flicks. Pra fazer um bom flick, domine a bola e não deixe ela acelerar demais. Se ficar muito rápida, o flick sai fraco ou então a bola escapa pra frente. Então, em uma velocidade considerável, coloque as duas rodas um pouco pra trás do círculo maior e aplique o flick diagonal normal 45, 90, que são os mais padrões e que funcionam uma beleza com essa dica. Então, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. É assim que se domina, você pega as referências ali e o resto vai ser treino por conta de vocês. Não existe um treino muito específico que você precisa fazer, somente treinar isso mesmo. Pra quem é do PC tem workshops, que você pode juntar o domínio com flicks, como por exemplo o Eversacks e o Dribble 2 Overhaul, que é os mais comuns e os mais famosos, que eu recomendo bastante pra vocês também. E vocês conseguem masterizar esses flicks com os domínios e você fica muito mais mecânico e em algumas situações dentro de jogo você consegue se sair melhor. Qualquer coisa que não tenha entendido ou ainda está com dificuldade, pode deixar aí nos comentários ou então me manda um vídeo lá pelo Discord que eu ajudo vocês lá no meu canal, fechou? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram, rapaziada? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que me ajuda e fortalece demais aqui no canal. Eu também faço coach, então se você está preso em algum ranking e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes o que você precisa é de alguém que consiga te dar o caminho e te mostrar exatamente o que você está fazendo de errado. Caso não tenha interesse, pode entrar lá no meu Discord que tem tudo explicadinho na aba coach lá pra vocês. É isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau. Tchau.